Quero mandar um abraço especial para o Fábio Júnior, que foi meu primeiro produtor e enviou para o Segredos da Mulher essa semana os parabéns por um ano de programa. E também para a Estela, que adicionou no Orkut e participa do programa. E todos vocês que têm participado. Encerro hoje com a minha mensagem final, deixando que você reflita sobre a sua autoestima. Vamos olhar no espelho, ver as qualidades que você tem, olhar todos os seus objetivos, deixar o passado de lado e resgatar essa autoestima. Tenho dado dicas, mas isso depende de você. O programa acaba aqui, mas continua no YouTube. Um beijo no seu coração! Nós da Rádio Comunidade FM, localizada na Zona Sul, aqui em Poços de Caldas, acompanhamos o programa Segredos de Mulher, o qual vem se destacando naquilo que se propôs a fazer. Os nossos parabéns por vocês estarem completando um ano de existência. E com a qualidade que possui, com certeza irão muito longe. Um ano de segredos da mulher. Relembramos agora vários exercícios do quadro Aquecendo Seu Dia. E com a qualidade que possui, com certeza irão muito longe. E com a qualidade que possui, com certeza irão muito longe. diferente para você, em comemoração a um ano dos segredos da mulher. Você vai ver uma dança que deixa a mulher mais sensual e feminina. Vai ver?